opa estamos entrando ao vivo, salve salve todo mundo iniciando mais uma live aqui no canal Diogo Desenha, sejam todos bem-vindos hoje essa live vai ser a continuação da live de ontem, vamos estar colorindo o desenho do Broly vamos começar mandando um salve para o pessoal um salve para o eu gosto de torta artes desenhos, um salve para o black youtube salve black youtube está sempre nas lives aí, assim como eu gosto de torta artes também está, quem mais? vamos pegar esta aí, enquanto só os dois, enquanto só os dois vamos ver se chega mais gente, vamos dar um tempinho lembrando que essa semana é a semana dos desenhos, a semana de dragon ball todas as lives aqui do canal essa semana vão ser sobre dragon ball e talvez semana que vem eu vou colocar uma enquete sábado ou domingo vocês estarem respondendo qual será o próximo anime, de repente um naruto, pokemon eu já não vou esperar muito, não vou rolar muito tá, então vou tentar fazer, começar a pintura agora já se o pessoal quiser tá pintando na sua casa, se o pessoal que fez o desenho ontem e tá querendo pintar ele hoje, pode me acompanhar pra pintar, tá bom? toda a parte do traçado eu já fiz, a parte do esgosto, então é só pintar agora né o vegeta god só daqui tudo quero ver seu broly, eu não fiz curso tá chegando pessoas aí, então quem for chegando não esquece de deixar o like tá, se puder compartilhar esse vídeo compartilhar esse livro, compartilhar essa live com o seu whatsapp, no seu facebook, no instagram, no youtube, twitter, pro que tu faz, eu agradeço bastante tá, será que no comecinho da live agora, quem quiser compartilhar agora no começo da live já pode estar compartilhando pra também ajudando aí, vou dar uma pontadinha nos lápis quem mais vai chegar lembrando que a referência do desenho tá aqui embaixo na descrição tá, aqui embaixo tá o link da referência valeu, obrigado achei que ficou bem legal também, só a parte do rosto aqui né, nesse lado de cá ficou um pouquinho torto, ficou um pouquinho esparelho desproporcional com o outro lado aqui né pra se reparar, tá vendo? na hora do vídeo eu não tinha visto, agora depois que eu fui apagar o desenho que eu vi mas errar faz parte né, isso aí vou começar então pintando, lembrando tá, que a referência do vídeo, do vídeo não, referência da live tá fazendo desenho hoje, a referência tá aqui embaixo na descrição quem quiser tá fazendo o mesmo desenho que eu fiz aqui, só que embaixo na descrição tá o link da referência tá E aí Eric Oliveira, tudo bem? Boa noite, seja bem vindo lembrando lembrando que o pessoal que for chegando aí vai deixando o like, se quiser tá compartilhando essa live com outras pessoas pelo facebook, instagram, whatsapp, twitter pode tá compartilhando tá? bom, já chegou o pessoalzinho né vou começar a desenhar então começar a pintar tá igual da referência? ah legal é com esboço, esboço é tudo né mas fazer esboço bem direitinho só vale vamos lá então pegar o marrom aqui pegar o mais gasto tem aqui, deixa eu ver esse aqui mesmo começar a pintar a parte da pele primeiro depois eu vou fazendo as outras partes tá? vamos lá então lembrando que a primeira parte da pintura eu sempre faço com o marrom mais escuro né que é a parte da sombra primeiro pra depois vir com o tom de pele né que seria o rosa claro lembrando que os animes do dragon ball sempre são bem, a pintura é bem forte né tanto na parte da sombreamento quanto na parte da cor da pele então eu vou dividir bastante aqui ó pra dar aquela marcação bem forte sabe? aqui fica bem marcado depois quando eu mesclo as duas cores vai ficar bem bonito desenhou o naruto? não, essa semana eu vou desenhar só dragon ball dragon ball z, dragon ball super tudo que for de dragon ball vai ser essa semana até sexta-feira tá? todas as lives que eu fizer essa semana até sexta vai ser só sobre dragon ball aí de repente na semana que vem eu vou fazer uma enquete no sábado pra estarem votando isso com aquele naruto com aquele pokemon ou outro tipo de desenho tá? daí vai ser a semana inteira só sobre aquele anime que a gente tá fazendo daí fica mais organizado porque o pessoal as vezes pede naruto outros pede em dragon ball outros pede em pokemon e fica aquela misturança de desenho né? assim fica mais tranquilo porque o pessoal que tá chegando depois da live pode assistir com calma lembrando pessoal que a live fica gravada no youtube então você pode assistir depois quem não quiser desenhar agora na live pode desenhar depois pode estar pausando o vídeo depois com o tempo pegando certinho como desenhar aqui ó isso, faz esse brother no seu canal e depois a gente compara fica bem legal faz ele que eu mostro, de repente mostro o seu vídeo aqui no meu canal pode ser? fica puxando o desenho ainda, eu quero ver fica puxando o desenho ainda, eu quero ver tudo perfeito, beleza então tudo perfeito, beleza então aqui ó mano que os cantinhos, bem no cantinho do cabelo, a parte de cá eu passo um pouquinho mais forte o marrom para dar aquela como se fosse um degradê da sombra, sabe? aqui ó também pode falar pode falar tô te ouvindo tô lendo os comentários né pela pergunta pra vocês, estão gostando das lives todos os dias agora? tá melhor assim? melhor que vídeos gravados? tá dando marrom né? isso, marrom ó da MAPED e o marrom, tá? agora eu vim com o tom de pele que é da Faber Castell, tá vendo? esse tom de pele eu gostei muito da Faber Castell eu tô usando ele, não vou usar da MAPED a MAPED tá até aqui por algum lugar aqui ó é o blush da MAPED, tá vendo? mas eu prefiro usar esse da Faber Castell que é um pouquinho mais suave aí ele mescla bem as cores ó agora eu vim com o tom de pele por cima do marrom vai dar aquele degradê, tá vendo? e vem esfumaçando pro lado aí vai dar aquele tom de que estiver misturando a sombra com a pele tá vendo? ó, e vem trazendo lembrando que quando eu trouxer pra cá já tá um pouquinho mais suave ó e assim eu vou indo e assim eu vou indo mais forte e suave mais forte vem trazendo suavemente ó, tá vendo? mescla bem as cores ó aqui embaixo também vem bem forte lá de cima ó vem trazendo suave aqui opa é de tanque mobile, tudo bem cara? voltaste então? foi bastante tempo né? se estiver animado aí pega um papel um lápis e começa a desenhar comigo aqui na live de um agora live todo dia segunda a sexta tem live aqui tá? e vídeos gravados só sábado e domingo agora e aí 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 ó tá vendo como mescla bem a cor do marrom com a cor de pele ó esse que é o legal desse lápis tipo eu só tenho cor de pele laranja e marrom pode me dar uma dica vem com o marrom primeiro depois passa o tom de pele e assim emendecendo e aí e aí tem tudo e aí 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 Qualquer lápis funciona assim Tem pessoal aí que fala do lápis Léo Léo Que não é um lápis muito bom Eu quero comprar esse lápis pra testar Ele é barato, né? Vou comprar pra testar Fazer um vídeo usando o Léo Léo Lembrando que todos os materiais que eu estou usando aqui Nada é profissional, tá? É tudo material escolar Então é fácil de comprar e barato Se eu pudesse eu comprava o Frisma Color Que é um dos melhores lápis que tem Mas é muito caro O papel que eu uso Olha, o papel que eu uso é um pouquinho diferente da folha de ofício Eu uso a folha A4, né? Só que a gramatura dela, a grossura da folha Essa parte aqui da folha Ela tem gramatura de 280 Ela é bem mais, como eu posso dizer, mais grossa Do que a A4 normal, né? A convencional Eu pago em média 25 folhas Eu pago em média, acho que é 10 reais Uma coisa assim, 11 Mas vale a pena, viu? Porque ela é muito boa Ela não é maleável como a outra, né? Então tu consegue tirar melhor a pintura dela Tanto o lápis quanto o esboço Eu tenho Léo Léo e não presta Ele é um dos motivos de eu ter parado de desenhar, né? Eu comprei um Faber-Castell, acho que é melhor É... Eu não quero testar esse lápis Quando a gente fala a moda desse lápis, eu não quero testar A gente faz um desafio e, de repente, pintando com Léo Léo e com Faber-Castell Ou com Léo Léo e Mapé De fazer um verso, sabe? Como eu fiz no outro vídeo Como eu mesclo bem as cores Tá vendo? Agora eu venho com o outro Que é uma cor um pouquinho mais leve Que é o Gaia Ó Eu vou dar aquele toquezinho por cima Lá no final, ó Tá vendo? Ó, em cima Olha nas partes do cabelo Na parte onde tem mais sombreamento Em cima também Eu tenho um lápis de escrever Léo Léo e ele só é ruim pra desenhar Hum... Tenho quase tudo pra desenhar Só falta algo pra cobrir Mas todos os marcadores que eu compro Eu... É muito fino É muito grosso Hum... A tua fala para fazer a arte final do desenho? Acho que é isso, né? Eu vim agora com o... O rosa vai fazer a boca E o... Mas a mesma cor do rosa vai fazer parte da cicatriz dele ali A parte preta é pra cobrir Pra não ficar lápis... Ah, entendi Sim, sim Eu tenho essa daqui, né? A caneta Nankin Que é a Unipin Que é muito boa essa caneta pra cobrir Fazer a arte final no caso do desenho É baratinha Se não me engano eu pago 13 reais E aí, Willa Apareceu, Willa? Tudo bem? Fazia tempo, hein? Tinha esquecido do canal, é? Veja bem-vindo, viu? Agora live todo dia, tá, Willa? Segunda e sexta tem live E vídeos gravados todo sábado e domingo, tá bom? Eu vou lembrar de novo, pessoal Quem tá chegando agora na live E quiser estar compartilhando esse vídeo Compartilhar essa live, no caso No seu WhatsApp, seu Instagram, Facebook Twitter, YouTube Faz o favor pra mim Compartilha pra nós aí, tá? Vou chamar mais gente pra live aqui E não esquece de deixar curtir aqui embaixo também, né? E a referência do desenho Essa referência que eu tô usando do desenho Tá aqui embaixo, tá? No link da descrição Agora eu vou fazer a parte do cabelo Amarelado Com verde, né? A papelaria só tem marcadores muito grossos É que de repente O setor que tu vai da papelaria, né? Tem aqui no setor da parte do desenho Se eu não me engano é Ah, esqueci o nome agora Tem uma parte na papelaria Que se chama desenho Ah, esqueci o nome Eu vou lembrar o nome que eu vou te falar Tem aqui na parte de lá que tu vai achar Essas Esses lápis Esses lápis Esses canetas Esses marcadores Eu vim com o amarelo primeiro Depois eu vou dar o verde, tá? Vou dar uma preenchida com o amarelo Só uma preenchidinha com o amarelo Bem leve Não precisa forçar muito na folha, não Agora eu vim com o verde A nanquinha eu comprei na casa do papel R$14,00 se eu não me engano Ela tá agora em média R$14,00 Aqui é onde eu moro, né? Olha, dura bastante, viu? Em média pra mim aqui Eu faço bastante desenhos Em média pra mim aqui dura Na base de três meses Três meses e meio Por aí Cauê Desafio, salve Salve Cauê Desafio Seja bem-vindo Se não for inscrito no canal Já se inscreve aí, tá? Tem vídeo ao vivo todo dia aqui Tem live todos os dias Só sábado e domingo que não Sábado e domingo tem vídeo gravado Ó, passo o verde por cima aqui Pra dar pra cima do amarelo Daquela destacada Olha, uma dica que eu posso te dar pra ti De repente, se tu não puder comprar A nanquim Que é a unipim Tu pode, de repente, comprar Uma caneta bique preta também Que serve Passar mais leve Pegar uma ponta mais fina Era o que eu usava antes Porque a canetinha de colorir Ela não é muito boa pra fazer Essa sua partida de final, sabe? Ela vai sair muita tinta dela Na hora que tu for virar de final Aqui tá 5 reais É estabilo E isso Estabilo vale a pena Eu usava bastante estabilo Aqui no canal Só pra ele usar Porque eu peguei a outra caneta Geralmente eu compro a estabilo Pra quebrar galho, sabe? Quando a minha caneta acaba Eu uso estabilo É baratinha 5 reais, se eu não me engano Aqui também E aí, Felipe Tudo bem, Felipe? Salve pra ti A da bique é aquela laranja Isso A laranja Tem a laranja Tem as comuns também As convencionais Tipo essa daqui, ó Só que essa daqui é vermelha, né? Ó, bem simplesinha Tá vendo? E dá o mesmo efeito Só tem que saber usar De repente tu passando Um pouquinho mais leve Pegando uma ponta um pouquinho mais fina Tu consegue tirar o mesmo efeito Que eu tô tirando daqui Com a Nankin Se eu não me engano Acho que é 2 reais essa caneta, né? Passar um pouquinho do cinza agora Também Eu lembro do cinza Hum Tá aqui, ó Olha o tamanho do meu lápis cinza Como é que tá É Desde desenho Isso não é fácil Tá vendo, ó O lápis vai acabando Tem que comprar mais Só na parte dos olhos Vou passar o cinza, ó Bem no cantinho dos olhos aqui Olha aquele distanciamento, né? Ó Aí Fui pra igreja Fiquei com Fiquei com Fim na barriga Porque eu bati na bateria É, já toquei bateria também Só que não tão bem, né? Mas já tentei tocar já Eu não consegui muito não Quero alguma coisa com o vídeo seu Do tutorial que você recomenda Tu quer aprender o quê? Se for pra aprender a pintar Tem um vídeo tutorial no canal, sim Tem isso como desenhar também, né? A Pathy tá dormindo Tá descansando Ela tá muito cansada hoje Vamos amanhã Ela participa da live com a gente, tá? De novo eu vim com o amarelo Só um pouquinho de cinza aqui Na parte da boca Assim Algum personagem? O que você acha dos lápis de cor Da Faber-Castell? Muito bom Eu tenho até uns lápis de cor Da Faber-Castell aqui Que eu ganhei de Natal Até esses lápis Eu gostava mais da Maped Mas agora até que a Faber-Castell Tá competindo bastante Tá Tá melhorando o material deles, né? Eu não gostava porque A ponta era muito dura Já a ponta da Maped É mais macia Pra desenhar, sabe? Vou colocar o amarelo de novo aqui No cabelo primeiro Pra dar só aquele Preenchimento no desenho, né? Ó, bem levezinho Tá vendo? Você pode ficar meio Borradinho Não tem problema E as partes mais escuras Eu vou pintar com o verde E as mais claras Vai ficar o amarelo Sempre mesclando as cores, tá? Quando for pintar Se tu ver que a cor Não mesclou bem Passa de novo Não tem problema Depois o efeito do brilho Que eu vou deixar No desenho depois Vai ser com a borracha Vou estar apagando E passar fazendo brilho Da iluminação, na verdade, né? Tem algum tutorial De drama total? Tutorial não tem Eu acho que Ou tem Eu não lembro É que na verdade Tem 300 vídeos aí No canal já, né? Só nesse ano passado Foi 300 vídeos Então É bastante Muito vídeo Pra mim não lembrar Assim eu não lembro O Matheus tá jogando Videogame Conversei com ele hoje E amanhã Ele vai participar Da live, tá? Amanhã a gente vai Fazer um desenho junto De repente Aqui vamos dividir a folha Eu passo de um lado E ele no outro Ô, também tem O ventilador aqui no quarto Também Assistindo a live Do Diogo Deitado Vendo com o ventilador Eu também tô com o ventilador Aqui no quarto Só assim pra aguentar O calor Ó, agora eu venho Com o verde Tá vendo? Verde fraco, né? Verde fraquinho Ó Mesclando as duas cores Tá vendo? Toda essa parte aqui Que vai pegar A parte mais escura Eu faço o verde Também 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 E aí E aí Ligado Só falta o ar controlado, né? Vá Ninguém fala Ainda não tem condição não Gasta muita luz Mas quem sabe um dia Agora já aqui Eu vou passar o verde Que é o verde mais escuro Aqui assim Fazer a parte da sombra mais forte Agora eu venho de novo com o claro Vou dar uma mescladinha aqui Para ligar as cores Fazer o degradê E aqui eu termino Está vendo? Pegaram o jeito do cabelo Não tem mistério Vamos ver aqui Demorou quanto tempo para desenhar esse broly Eu fiz ontem na live de ontem Acho que demorou o quê? Foi uma hora e cinco Uma hora e cinco minutos para fazer Fiz todo o esboço e fiz toda a arte final Aí estou pintando hoje Só não consegui pintar ontem Diogo manda um salve para a minha Coelhada Francine Coelhada? Bom Um abraço Salve Francine Agora eu vou fazer de novo A mesma coisa na outra parte do cabelo Dá sim Pode fazer igual a caneta da Bic sim Não tem problema Só que tu vai ter que Tentar passar com cuidado Na parte do lápis Porque ela é uma caneta mais grossa Então Se tu for fazer a arte final do desenho Com a caneta da Bic Tu tem que fazer a passada mais leve Ou pegar uma ponta um pouquinho mais fina Salve para o boné do Torta Art Desenhos Salve para o cachorro dele Salve para o gato De alguém ali Salve para todos vocês Antes que me peçam Salve para o gato Já vou mandar agora Vocês estão conseguindo entender Conforme eu estou desenhando Está fácil a explicação Ou estou me enrolando muito Virem que hoje eu comecei a live Um pouquinho mais cedo Talvez role hoje Uma hora e meia de live Talvez Talvez até as 10 10h20 Oi eu sou o Goku Por que você está vendo no inimigo De novo Ontem já postou isso também Na verdade O Brawly Ele é irmão do Goku O inimigo do Goku Não entendo Eu sei que o Que o Brawly ressuscitou Parece uma coisa assim Não foi? Nesse Dragon Ball Super Para dar aquele efeito De iluminação Eu falei para vocês Pega a borracha Está vendo? Não pode estar marcado aqui No meio lado Uma lata de lápis Eu venho no cantinho Só das bordinhas amarelas E passo a borracha De leve Para dar aquela iluminadinha Dá aquele efeito De iluminação Aqui Está vendo? Já ficou um pouquinho mais claro O amarelo Só nos cantinhos Lembrando Só nos cantinhos E aí O pessoal achando deus Está ficando legal Inimigo Como trocam por uma ponta mais fina Aí tu compra uma ponta mais fina Entendeu? De repente não usa a Bic É que tem Bic Tem as pontas mais finas Tu pode estar comprando a Bic mais fina Não precisa comprar a mais grossa E é quase o mesmo preço Não muda muito não O meu café esfriou Está top Obrigado Vou continuar o cabelo então Aqui Pegar o jeito do cabelo Passar o amarelo E vem com o verde por cima O verde claro E o verde escuro Tá? É só O verde escuro É só 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 Beleza, agora eu vou ter que sair, mas amanhã eu vou fazer um desenho, mandar um dado, valeu. Isso, manda lá para o Instagram, eu posso ver direitinho, tá? Um abraço para ti, boa noite. Aqui acho que estabilo acabou porque inventei de pintar o desenho. Bah, é a pontinha fina, né? E estabilo acaba rápido mesmo. Felipe, Diogo, a live vai até que horas? 11h50? Não, comecei às 9h, hoje a live talvez vai até às 10h, no máximo 10h20, 10h15, por aí. Sim, chegou agora, né? Não tem problema, viu? Vai demorar bastante para acabar ainda. Recém são 19h30. Tem bastante tempo de live ainda. Voltou o Black YouTube? Alguém aí compartilhou a live já com seus amigos? Cuida a compartilhar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, qualquer um, já está ótimo, tá? Vou chamar mais gente para a live. Dá para desenhar, você pega a referência do celular. Na verdade eu pego a referência do computador, daí eu deixo na tela do computador aqui, no monitor, e vou desenhando. E daí eu acompanho o... no monitor da direita eu acompanho o desenho, e um pouquinho da esquerda eu acompanho a live daí, né? Os comentários de vocês. E aí, Pedro Henrique, tudo bem? Voltou o Pedro Henrique? Fazia tempo que não aparecia, hein? Tudo bem contigo? Seja bem-vindo de volta. Lembrando que agora, Pedro Henrique, a live é todo dia, tá bom? De segunda a sexta. E sábado e domingo tem vídeo gravado daí. Eu estou bem, tudo tranquilo. No paz e amor, né? É que sempre me perdi nos dias. E isso agora é todo dia. É isso aí, Felipe. Obrigado por compartilhar, viu? Vai estar me ajudando bastante. Pessoal que puder compartilhar a live, eu agradeço. É bem simples, é fácil. É só pegar aí embaixo, no botãozinho aqui embaixo, botar em compartilhar e compartilhar no WhatsApp. Chegar pelo celular, compartilhar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Vai vir mais gente pra cá, pra cá mais ideia. Tem mais pessoal pra conversar também aí. E poder conhecer o canal também, né? Lembrando que quem for chegando, não for inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho, até pra não perder os próximos vídeos. Live todo dia. Diogo, quantos anos seu filho tem? Tem 11, 11 anos. Eu tô começando a desenhar faz pouco tempo. Como você me recomenda treinar? Olha, é difícil, viu? Te recomendar... Eu diria assim, ó. Tenta fazer o máximo de esboço possível. Pega o lápis, pega uma folha e começa a esboçar. Esboça tudo que tu vê pela frente. Tanto árvores, quanto paisagem, quanto a própria anatomia humana mesmo, né? Depois tu vem passando por cima com a arte final. Por isso que eu falo, usa bastante esboço com borracha, pra tu poder apagar sempre, entendeu? Com o esboço bem feito, o desenho fica bonito depois. Porque a questão da pintura, a questão da arte final, eu tô pegando as técnicas mais pra frente, sabe? Mas tendo um bom traçado ali, um bom esboço do desenho, tu consegue fazer várias coisas, vários desenhos melhor, no caso, né? Deixa eu me enrolei um pouco, peraí. Faça um... Resumindo, faça um bom esboço, tá? Porque depois do esboço, o que vai vir é melhor, com certeza. Eu tô aprendendo que eu quero fazer desenhos 3D. É. Eu também quero aprender que eu quero fazer desenhos 3D. Eu tô aprendendo também a fazer. Peguei um pouquinho da técnica, mas é difícil, viu? Então... Eu acho que, se eu não me engano, eu tenho dois desenhos 3D no canal, né? Eu não tô lembrado agora. Qualquer dia você pode desenhar um... Suicune. Suicune, o que que é isso? Você fazer desenhos 3D, né? Tem um esboço, tipo, o homem tô ali. Mais ou menos isso. Começa com... Vou ver que todo desenho que eu faço aqui no canal, começa sempre com um círculo da cabeça, divido no meio, até a parte dos olhos, e vou esboçando, sabe? O que eu for errando, eu vou apagando. Pokémon? Vou desenhar assim. Essa semana agora vai ser a semana de Dragon Ball Z. Dragon Ball Super, Dragon Ball, né? Então, na próxima semana, pode ser Pokémon, pode ser Naruto, depende do que você vai escolher. Vou botar uma enquete agora, sábado ou domingo, hein? E vocês vão ter que escolher pra mim daí. Vocês querem que eu desenho na semana que vem. Eu optei, pessoal, pra fazer live todo dia, não fazer vídeo gravado, porque com as lives eu não preciso editar o vídeo e outra coisa. Posso trocar uma ideia melhor com vocês. Enquanto eu tô desenhando, tô ensinando aqui, vocês podem estar conversando comigo, respondendo perguntas. Eu acho melhor, enfim, né? Eu mais ou menos sei fazer desenho 3D. Vou desenhar o Goku. É, vocês vão decidir se vão querer Pokémon, se vão querer... Naruto ou outro tipo de anime aí na próxima semana. Só que semana que vem não vai ser Dragon Ball, tá? Como essa semana já tá sendo Dragon Ball Z, não vai ser Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Mas vai ser a próxima semana também. Vai ficar muito repetitivo, né? Daí eu vou alternando por semanas pra poder melhorar, não ficar tudo misturado os desenhos. Naruto, é? Vocês vão ter que votar amanhã. Manhã não, sábado. Eu vou deixar uma votação pra vocês não votarem, tá? Uma enquetezinha lá na aba Comunidade. Minato do Naruto, sim. Posso fazer, depende de vocês. Sábado vocês vão votar e vão saber se vai ter Naruto ou não, né? Vai desenhar olhos. Tudo é o mesmo esboço. Eu vou mostrar, dependendo do final da live, eu posso mostrar pra vocês um esboçozinho bem rápido, como é que faz o esboço. Não tem mistério, é bem simples. E bem fácil de fazer. Salve para o Caio. Tudo bem contigo, Caio? Um abraço pra ti, parceiro. Muito obrigado a todos que compartilharam, hein, tá? Meu agradecimento tá aí pra vocês. Obrigado. O pessoal que for chegando vai deixando uma curtida no vídeo aí embaixo. É bem simples, você vai apertar o botãozinho ali. Você vai fazer qualquer desenho, vai ficar muito massa. Obrigado. A gente tenta, né? Mas dá uma erradinha. Pode ver que essa parte do rosto dele ficou um pouquinho torta, tá vendo? Mas errar é humano, né? Então a gente vai errando e aprendendo. E aí E aí E aí E aí Eu parado no bailão Eu parado no bailão Gosto de cachorro quente, cachorro quente, cachorro quente, bebê com refrigerante Diogo manda um salve para o Gustavo Salve pro Gustavo, pra Gabi, pro Gabriel, Júlia, Felipe, Rafael, Daniel e Rafaela Um salve pra todo mundo O que eu disse o nome é agora, né? Vamos pra cima agora, vamos começar a pintar a parte do corpo, né? Acho que é o corpo que eu vou pintar agora Ó, tá vendo que é meio iluminado o desenho? O que eu jantei? Eu não jantei nada ainda Ainda não jantei Vou jantar depois das 11, por aí Depois das 10, das e pouca, né? Isso Aqui na referência aqui embaixo tá o desenho que eu tô desenhando Vocês vão ver que é a fúria dele, né? Não é? Acho que é vers... Eu não vi esse desenho ainda A sacra de natal ficou muito top Pode fazer... Posso fazer um passo a passo, sim, sem problema Vai ficar bem legal Agora eu vou fazer a parte do corpo Antes eu vou começar lá embaixo com a parte dos braços dele aqui E eu vou usar essa caneta aqui, ó Que é da Magic Collar, tá vendo? R$3,00 nas papelarias É bem fácil de encontrar É um marcador bom Eu gosto desse marcador, né? R$3,00 nas papelarias Diogo chama a parte que eu ia falar com ela Tá dormindo agora E eu não recomendo acordar ela não, viu? Porque quando acorda ela fica muito braba Então eu não recomendo E o filho tá jogando Também não vai querer vim, né? Amanhã ele vai participar comigo aqui na live, tá? Amanhã ele vai vim Vai desenhar junto comigo, Dan Aí enquanto essa parte preta vai secando aqui Que a marcador é forte Eu faço a parte do corpo e depois vem com sombra nele, tá? Aí pegou o marrom Marrom, 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 marrom Aqui Vou usar esse aqui mesmo Esse também É A parte é demais, né? Muito legal Ela é demais Linda, maravilhosa Mesma coisa do rosto, ó Vem passando toda a parte marroneira Eu quero marcar o sombreamento, né? Aqui embaixo também Um... Vamos lá. Cara, eu não aprendi a ligar no Instagram, não. Acho que não tem como ligar pelo Instagram. Pelo menos eu nunca consegui ligar. Nem sabia que dava pra ligar pelo Instagram. Só pelo WhatsApp, não é? Nem sabia que dava pra ligar. Não, vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. Pelo menos eu não poder botar essa música pra eu ouvir aqui, né? Por causa dos direitos horários, eu não posso botar música que não seja do YouTube. Se não, eu tomo aquele strike. Sabe aquele strike de arrancar os olhos e derrubar o canal? É esse que eu tomo se eu botar a música dos outros aqui, né? É o melhor ficar com as musiquinhas do YouTube mesmo. Do que tomar um strike. Do que tomar um strike. Tu tirou muitos inscritos meus Será que não era muito spam? Quando é spam eles tiram, né? De mim não tiraram, tiraram alguns, eu acho Mas bem poucos Mas faz isso por bem, cara Porque se realmente se tiram os expôs do canal É bom porque são pessoas que não assistem teus vídeos, entendeu? Por isso que eles tiram Bela depois, beleza Que quando mandei pra você a foto sem querer Apertei o negócio e apareceu Tava ligando Hum, depois eu dou uma olhada então E Black YouTube ganha mais inscritos aí Legal Mais inscritos pro Black YouTube E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 O que é isso? Não, eu não tenho cachorro Cachorro dos fundos aí que tá latindo Chato pra caramba Só late na hora da live Mas eu não tenho Diogo, não vou poder ficar na live Meu telefone tá descarregando Não tem problema Vai lá, um abraço pra ti, tá? Boa noite Tá vendo a diferença como ficou? De um lado pro outro Tá mesclando bem as cores Ficando legal, né? E quem tá desenhando comigo na casa? Na casa de vocês Tchau 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 Estou vendo aqui o Karate Kid Uma montagem do Para perceber que estão em pé Numa montanha Felipe Neto, meu tio Legal se fosse Será que é mesmo? E aí E aí E aí E aí E aí Diogo, estou no quarto E meu irmão está me Perturbando Uma coisa eu posso fazer Dar uma voadora na cara dele E eu mandar ele morar na casa do gato Olha Mandei ele pra casa do gato Que é a melhor, eu acho, né? Sem violência Mandei ele pra casa do gato Na rua onde o gato fica Opa Mandei ele pra casa do gato 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 Meu cachorro está doente, manda um salve para ele, Zeus, legal o nome dele hein, Zeus. Diogo, é verdade que não é bom aprender a desenhar anime vermeiro? Cara, eu não sei, porque na verdade quando eu comecei a desenhar há muitos e muitos anos atrás, quando eu falo muitos e muitos, são muitos e muitos anos atrás, eu aprendi a desenhar, foi fazendo história em quadrinhos, vendo as HQ sabe, nessa época não tinha internet ainda né, como vocês têm hoje todo esse aparato de tecnologia, que na minha época não tinha isso, então o que eu fazia, eu ia nas bancas de revista né, maquinha de jornal aquela, comprava as HQs, que são as de business, história em quadrinhos e dali eu partia desenhar, pegava as referências dali, ia desenhando, eu e mais um primo, um irmão e um tio, que tinham quase a mesma idade, desenhava todos juntos sabe, era muito legal, todo domingo se reunia, todos desenhavam, fazia essas histórias de quadrinhos, foi assim que eu aprendi a desenhar, mas não sei se não é possível desenhar aprendendo anime, não sei, eu acho que todo desenho que eu desenhar é válido, entendeu, eu vou estar praticando o desenho, estando praticando o desenho, faltado depois eu aprendo a desenhar Quem senta essa conta dá uma surpresa 23 vezes 24 Deixa vocês responderem então aí E 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 aí Brincadeira de aí na cara Ele voltou Para mim Mãe Gabriel bateu E aí 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 As músicas da live que eu uso, cara, é as músicas do YouTube aqui mesmo, sabe, que ele cede pra gente. Tem uma abinha aqui na aba configuração, né, do canal, tem uma aba chamada criar. Nessa aba tem uma biblioteca de músicas. Eu tiro as músicas dali, eu pego as melhores, que eu mais gostei, no caso, né, e faço uma playlist no computador e boto elas ali dentro. Aí eu posso usá-las tranquilamente, que não tem como dar strike, sabe, não tem como ceder uma puxada de orelha do YouTube. Porque se eu botar a música dos outros aqui que não seja no YouTube, não rola, né. Pode até bloquear a live, de repente. Prefiro não arriscar, né. Não esquece, pessoal, que tá fazendo desenho na sua casa aí, depois tira a foto, tá, me marca no Instagram lá, o link tá aqui embaixo na descrição do Instagram. Me segue lá e me marca. E aí E aí E aí Jogo, se você perder o canal, o que você faz? Se você perder o canal, resumindo, eu vou ter que criar outro, né, ou desistir. Por isso que eu faço tudo pra não perder, né. Tudo que for contra as regras e as diretrizes aqui do YouTube, eu tento não fazer. Assim eu não vou perder ele nunca, eu acho, né. Lógico que eu gostaria de botar uma música do Dragon Ball Z, colocar uma música de alguém famoso aqui, mas não tem como, não posso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Não, acho que é da música. Ah, é o Matheus. Tá só na sala. Tá tossindo, né? Tá com um pouquinho de irritação na garganta, né? Tá tossindo. Ele tá bem. No YouTube não dá pra fazer mais nada. Os canais de anime são os que mais sofrem. Verdade, né? Eles controlam muito essa parte de música, né? E conteúdo dos outros. Eles não gostam, né? Até porque os anunciantes, pra anunciar nos canais, às vezes exigem isso, entendeu? Então eles cobram dos criadores de conteúdo. Tu não sabe que quem paga o YouTube é os patrocinadores, né? Os anunciantes, chamam, né? Quando o YouTube é cobrado dos anunciantes, logicamente ele vai cobrar dos canais. São os criadores de conteúdo. E aí, o YouTube é cobrado dos canais. Pessoal, já passamos das 10 horas. São 10 e 15, né? Tá ficando longa essa live. É pra ser uma hora de live. Acabei passando um pouquinho do tempo, né? Vou ter que jantar também. Amanhã tem que acordar cedo. Acho que já vou encerrar essa live por aqui. Pintei boa parte do desenho já, né? Queria pintar mais, mas acho que não vai dar tempo. Tchau. 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 Deixa eu ver só a mão dele De repente aqui já vou começar a encerrar Daí, tá? Vou ficar mais um pouquinho então, tá? Alguns minutinhos Vou encerrar essa parte do desenho aqui Então, tá? Tá? Bom pessoal, vou encerrar a live por aqui, tá? Fiz a parte das mãos todas ali, ó Parte da cabeça dele, dos cabelos, do corpo, né? Vou pintar a parte da calça, tá? Bom, fizemos a live ontem do desenhando ele E hoje colorindo Conseguimos fazer boa parte do desenho, tá vendo? Agradeço a todos que assistiram a live até agora Salve, salve Felipe, um abraço pra ti Muito obrigado por ter assistido o vídeo Assistido a live comigo Terem participado, fazendo perguntas Feito perguntas, tá? Foi muito bom Então, boa noite a todos E amanhã é quinta-feira, amanhã tem live de novo A partir das dez ou nove horas da noite Então, um abraço pra todos vocês Até a próxima live, tá bom? Um forte abraço Fui!